Gostou amor da giléia? E esse trama? Porque não pode subir a escada filha? O último mês-versário da Cecília, olha só. Oi gurias, olha quem veio passar uns dias com a gente, minha mami. Ela veio passar essa semana com a gente, Ceciliota tá aqui curtindo um vento, né filha? Um ventinho. Não tá ornando essa tua roupa aqui, mas tudo bem, né? Vim, vou conversar com vocês contra a luz assim mesmo, descabelada. Nós estamos empurrando o carrinho da Cecília, vamos pra lá mãe, parquinha pra lá. A gente tá indo no parquinho, que finalmente tem sol nessa cidade. Gente, faz uns 15 dias que tá chovendo direto, direto, direto. E aí hoje abriu sol, só que tá frio, tem vento frio. Aí parece o quê? É que minha mãe tá em um polo e a Cecília tá em outro, né? Minha mãe tá no polo sul, de manga curta quase, e a Cecília toda encasacada aqui, parece que tá no polo norte. Mas é, aqui tem um vento, ó, ó meus cabelos. Acho que tá ruim até pra vocês aqui ouvirem, né? Com esse... Ui, pera. Com esse vento, tá ruim. Mas a gente vai pro parquinho agora, caminhar um pouquinho, passear um pouquinho. Né, mamis? É isso aí, é uma curtinha, passar a tarde nesse dia gostoso, ensolarado. Tá um dia lindo mesmo. Podia ser assim sempre, eu amo. Ó, o parquinho tá vazio, não tem ninguém no parquinho, porque tá realmente bastante vento, tá fresquinho, apesar do dia lindo, ó. Mas a gente não vai parar no parquinho hoje. Vamos continuar, continuar seguindo. Caminhar mais um pouquinho. Gente, esqueci que tava gravando vlog pra vocês e comecei a fazer aqui uma geleia natural, é... pra Cecília poder comer também. Ó, você pega uma caixinha de 500 gramas de uva bordô, né? Uva rosé, enfim, é uva escura. E uma maçã. Aí você bate, 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 bate no liquidificador e depois coloca aqui pra ferver, né? Vou até diminuir o fogo, que eu tô no fogo alto, deixando o fogo baixo pra ela cozinhar bem. E aí depois você coloca meio limão. E aí é uma geleia natural, só que, claro, vai demorar, demora uns 20, 30 minutos pra ela cozinhar. Ela fica bem grossa, tá? Ela engrossa bem. E deixa cozinhando. Vai mexendo e deixa cozinhando. Porque é uma geleia natural de uva que os bebês podem comer, né? Porque é só uva e maçã cozida com meio limão. Não tem açúcar, não tem conservantes, não tem nada. Claro que por ser algo natural que não tem conservantes, não dura muito tempo, né? Então em poucos dias ela pode azedar. Mas é uma ótima opção, assim, pra café da manhã. Eu comprei um pãozinho pra Cecília sem glúten, sem lactose também. Que eu tento evitar o glúten pra Cecília. Não gosto de dar farinha branca, prefiro dar farinha de aveia ou farinha integral. E aí eu comprei, não. Na verdade eu ganhei da vizinha de presente um pãozinho de cenoura. Sem glúten e tal. Feito super natural. E aí eu vou fazer essa geleinha aqui pra Cecília comer com o pãozinho. Gente, olha que delícia. É claro que ainda tá bem quente, né? Mas hoje eu coloquei no refratário, ó. Minha geleinha de uva. Espero que tenha ficado boa. Claro, com açúcar, aquela porcariada toda, é sempre muito melhor, né? Mas a gente tá o quê? Tentando comer coisa mais saudável. E também pela Cecília, porque tudo que a gente tá comendo ela quer. Então eu vou sempre comer coisas mais saudáveis pra poder oferecer pra ela também. Expectativa! Realidade! Gostou, amor, da geleia! E ela colocou a geleia pra baixo ainda, fica bem na língua. Ah, ela vira a cabecinha. Tá gostosa, João Amor? Tá gostosa a geleia. Tá gostosa? Tá gostosa essa geleia? Ah, mais um. Ela comeu? Uhum. Ai, que delícia, mamãe. Opa, um cabelo. Ai, que delícia. Ai, que gostoso, mamãe. E o pãozinho. Gostou da geleia que a mãe fez? Agora eu tô aqui organizando as roupinhas da Cecília, assim vocês conseguem ver melhor. Ela já tá perdendo as roupas tamanho M, que são há seis meses, ó. Tamanho body manga longa, tamanho M. Ela tá perdendo e ela tá conseguindo usar praticamente só tamanho G. Que aqui são calças e body manga longa e embaixo tem macacão e manga curta. Manga curta, ela ainda tá conseguindo usar M porque serve no corpinho. O que ela tá perdendo é na manga e na perna. Então, manga curta, como não tem problema, né, que fica a manga curta mesmo, ela consegue usar o M. Mas o G, a manga já vai subindo, fica tipo essa minha, sabe? Daí pra ela dormir, tipo de pijama e tal, fica assim, ó, as mangas do tamanho M pra ela. Manga longa e calça fica assim, ó. Mas no corpinho serve, assim, no body, no botão da bundinha, serve. Então, gente, tô tentando meio que organizar aqui, ver o que que eu vou tirar. Porque eu guardo todo o enxoval da Cecília. Inclusive, isso é algo que vocês sempre me perguntam, né? O que que eu faço com o enxoval da Cecília? Que vocês pedem pra eu doar, pra eu vender pra vocês. E eu guardo, gente, eu quero ter mais filhos. Então, se eu tiver outra menina, ela já vai ter o enxoval completo. E aqui, ó, o tanto de roupa da lavanderia. Como eu falei, tava chovendo fazia 15 dias, né? Ai, ó. Aí hoje a gente lavou tudo que tinha de roupa pra lavar. Olha que lindo, né? Meu chinelo aqui. E aí agora a gente lavou tudo, tudo, tudo. Uma baciada de roupa da Cecília. Vem que tenho que organizar. Achei um péssimo ângulo pra deixar vocês aqui. Mas vocês vão ver organizando, pelo menos. Vamos lá. Achei um péssimo ângulo pra deixar vocês aqui. Achei um péssimo ângulo pra deixar vocês aqui. Mas de alguma forma eu sabia. E talvez você também você. Mas tudo iria mudar de agora. Vou rolar da cara no sol. Pôr do sol. Bem na nossa cara. E a gente indo tomar banho. E se arrumar pra rotina noturna, né, filha? Nossa, tá arranhada no rosto? Mãe nem viu. Oh, meu Deus. Arranhou. Antes que arranhou. Hoje o dia foi tão corrido aqui. Que, gente, eu mal consegui me arrumar. Olha o meu estado. Eu passei o dia parecendo uma louca com esse cabelo. Mas agora eu vou lavar. Tomar banho, lavar cabelo. Dar banho na Cecília. E recuperar a dignidade, né, gente? Porque não dá. Meu Deus. Ainda que eu só fiquei em casa. Mas mesmo assim, eu não gosto de ficar em casa mal arrumada. De qualquer jeito. Hoje, nem o cabelo penteei. Organizei várias coisas do aniversário da Cecília também. Já dei encaminhamento em vários outros detalhes, né? Conforme vai chegando perto, vai tendo os detalhezinhos pra acertar. Então, hoje foi um dia bastante focado nisso, assim. Em resolver pendências do aniversário dela. Na minha periquita! 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 Cadê o dente? Não tem nenhum dentão! Não tem nenhum dentão. Vai passar o aniversário banguela, filha. Vai passar o aniversário banguela. Me deixa subir! Bangueluda! Bangueluda! Obrigada. Muito obrigada. Sobe aqui, então. Sobe. Sobe. Minha mãe ensinou ela a subir e se jogar. Ela fica de pé aqui e se joga, assim. Sobe aqui, então. Sobe. Sobe aqui. Sobe. Eu vou pegar! 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 Prá! Ó, ela se joga. Ela se joga! Ela se joga! Ela se joga! A avó ensinou, né, amor? A avó ensinou a aprontar! A avó ensinou a aprontar! É! É, amor! E olha só, rotina da noite da Cecília feita. Canela só de olho lá atrás na pizza sendo pronta. E minha mamãe finalizando o pizza sabor infância. Já falei várias vezes pra vocês que eu amo essa pizza de atum. Você não coloca sardinha hoje, não, né? Não, é atum. Atum, né? Minha mãe faz uma pizza de presunto queijo e atum ou sardinha, que fica perfeito com ovo em cima, gente. Meu Deus, é muito sabor infância isso. Eu lembro de acordar no sábado, assim, e ter pizza de almoço. Era um almoço de sábado lá em casa. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Gente, tá prontinha a nossa pizza. Eu tô sem aquele negócio de colocar embaixo pra não queimar. Como é que é o nome? Apoio de panela? Descanso. Descanso de panela. E aí eu tô colocando toalha mesmo, pra não queimar a madeira, tá? Da mesa, porque eu tô sem aquilo. Vim dar uma dica pra vocês desse molho aqui. Já dei lá no Insta também. Eu amo esse molho Billy Jack aqui. Esse daqui é o sabor original. Tem sabor de bacon que eu comprei. Que eu não sei se é bom, mas esse original é muito gostoso. Então, se vocês virem no mercado, comprem, porque vale muito a pena. É muito gostoso. Pra comer com lanche, pizza, pastel, enfim. É muito, muito, muito bom, gente. O meu tá no final, mas eu já tenho outro guardado. Dia dos três pituquinhos na pracinha. Finalmente com o sol, né? Depois de uma temporada de chuva virando sapo, né? Filha? O Benjamim comendo milho. Cecília com o brinquedo Benjamim. É assim, mistura tudo, né? A Maricota ali. Explorando o tomate. Onde você vai, meu amor? E lá se foi um. E a outra? Onde você vai? No carrinho. Só ficou a Maria brincando com a cebola. A mamãe esqueceu que tava gravando o vlog hoje, né, filha? Conta que de manhã a gente foi no parquinho com os vizinhos, né? Com a Maria e com o Benjamim. E agora a gente veio dar uma volta no shopping. Aí minha mãe, a gente tinha um compromisso mais cedo. E agora viemos no shopping. Almoçamos aqui. E a Cecília tá aqui. É minha... Ai, gente, essa menina tá animais. Ela aprendeu a abrir batom agora. Ela abre o batom e bota os dedinhos dentro pra futucar o batom assim agora. Né, filha? A gente vai dar uma voltinha aqui no shopping e depois vamos pra casa. Hoje é sexta, né, filhinha? É, sextou hoje no shopping. Passeio de meninas. Olha a gordice. Estamos aqui comendo um docinho. Já almoçamos. Cecilinha dorme no colo da vovó. Olha lá. Capotada, querida. E a mamãe o quê? Come doce. Nani, naninha. Nani pequenininha. Nani, naninha. Nani pequenininha. Vai fazer... Não vai mais fazer teu bebê dormir. Você tava fazendo ele dormir, filha. Você tava fazendo... Nani... Meu Deus, coitado do teu neném. Já pensou se eu faço assim com você? Cuide do teu neném e faça a nana. Não quer mais. Ela abraça o neném e faz... Nã, nã, neném. Ela bate nas costinhas do neném. Nani, neném. Nani, bebê. Isso, nani. Faz o neném naná. Nani, neném. Aí. Nani, neném. É, tem que ter paciência quando os neném não querem dormir. A cara de feliz dela te puxando o cabelo. É isso que tu gosta, filha. Ih, vou pular. Cuidado a cabeça, pai. O cabelo. O cabelo dela mexe, meu não. As brincadeiras de pai são sempre mais... São sempre as melhores. A cabeça dela. O papai já cansou. Olha lá no espelho. Chega. Você quer mais ainda? Vai, filha. Puxa o cabelo do papai. Puxa. O pai dela não deixa ela subir a escada. Cecília. E esse drama? Por que não pode subir a escada, filha? Vai se tracolhinha. O pai dela não deixou ela subir a escada. Ficou chateada. E esse drama? Por que não pode subir a escada? Olha, ele escorre lágrima. Aí, Globo, tá perdendo, hein? Essa atriz aqui, ó. Filha, a escada faz dodói. Não pode mesmo? Gente, hoje é dia de mês-versário aqui em casa. A gente ia fazer na semana passada, mas a Cecília tava com laringite. Tava muito mal. Tivemos que cancelar e adiar pra hoje. E eu já separei aqui o lookinho dela. Só que hoje, como tá um pouquinho frio, eu vou colocar um body por baixo e uma meia calça. Então, eu já deixei separado. Porque eu vou trocar ela depois da soneca, né? Então, eu já vou deixar tudo organizadinho aqui. Inclusive, até o meu look tá aqui, que eu vou usar essa meia calça, não. Essa calça com essa camisa. O tema é de bosque encantado. Então, aqui é uma raposa lindíssima. E vocês sabem que todos os looks de mês-versário são lá da estilo lúdico. Eles fazem todos os temas que vocês quiserem. Roupa pra batizado, aniversário, festa, mês-versário, fantasia. Tudo que vocês precisarem de roupa personalizada é lá da estilo lúdico, gente. E aí, olha só que gracinha. Tem a saia, o shortinho, né? E aqui o tule por cima. Muito gracinha. Olha só, que bonitinha a raposinha, gente. Não aguento, né? Muito gracinha, muito delicado. Só que tá frio, né? Então, a gente vai colocar um barizinho por baixo na Cecília pra ela não passar frio. Até porque ela acabou de sair de uma crise, né? De gripe. Só esse mês ela pegou gripe e depois pegou laringite. Então, pelo amor de Deus, não quero minha filha pegando de outra doença. Não que pegue por conta do frio, né, gente? Mas, enfim. Aí, já deixei aqui a troca dela. A fraldinha, ela usa tamanho M de fralda, tá? Ela vai fazer... Tem 11 meses, quase um ano e usa M ainda. A pomadinha, sapato, lacinho. Já deixei tudo organizado pra quando ela acordar, eu vim aqui e já... Uh! Vesti ela toda. E aqui é a minha roupa. Então, eu vou usar essa calça. Tenho que passar ainda, né? Não terminei de arrumar. Tenho que passar. E vou usar essa camisa aqui. Acho que vai ficar legal. Colocar um cintinho e tal. Acho que vai ficar bom. E ela tá aqui, ó. Presa. Né, filha? Tá uma bagunça aqui. Tem um pacote de fralda que eu comprei ontem. Já jogou a fralda pra fora e assim vai. Então, eu vou me arrumar enquanto ela tá ali amarradinha. E aí, depois, a gente continua fazendo as coisas que precisa. Agora sim, gente. O último mês-versário da Cecília. Olha só. É o tema de Bosque Encantado, né? Foi o nosso último mês-versário por aqui. Mês que vem já tem um aninho dessa princesa. Como passou voando, né, gente? Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Esse daqui é um dos poucos temas que a base do mês-versário, né? Não é rosa. Não é tudo em candy color. Eles são em tons mais terrosos. Mas eu achei lindíssimo. Achei que podia fugir um pouquinho, né? Do que a gente tava mais acostumado a fazer os outros meses. Então, eu escolhi de Bosque Encantado. Tem muitos detalhes gracinha. Olha só. A gente fez uma mesinha aqui de doces. Aqui tem bis. O bolo, claro, né? Vocês sabem que sempre é muito especial o nosso bolo. Olha só. E essas mesas de tronco aqui eu achei demais. Quando a Cecília viu, eu queria ter filmado. Ela acordou da soneca e ela viu que já tava montado. Ela ficou apaixonada nos bichinhos, gente. Apaixonada, apaixonada. Enlouqueceu. Não queria sair daqui. Aí agora minha mãe tá com ela lá em cima. Porque eu falei, mãe, eu preciso gravar. Olha só que gracinha. Muitos detalhes legais, detalhes lindos. E essa mesa aqui a gente deixou pra colocar as outras comidinhas que vão chegar. Ainda não chegou, né? Eu tô gravando antes do pessoal chegar aqui em casa, família, né? E aí, só coloquei aqui a bandejinha de doces mesmo. Mas a gente vai fazer salgadinhos, vai fazer torradinha com patê de atum, vai fazer bolo, café. Então, essa mesa, ela vai ser recheada de comida. Depois eu faço um takezinho mostrando pra vocês como que ela vai ficar. Vocês já sabem que toda papelaria de luxo é sempre lá da Artré. Eles foram nossos parceiros nesses 11 meses de mês-versário. Sempre com as caixinhas, com o porta-biz, com a papelaria, né? O topo de bolo também, ó. Esse topo de bolo aqui é deles. Vou até abaixar um pouquinho o nome da Cecília aqui, assim. Então, é sempre lá da Artré Atelier. Eles são impecáveis, gente. Olha que gracinha. Aí eles me mandaram. E, na verdade, eu já trouxe, né? Quando eu vim pra cá. Então, a gente já tinha todos os meses prontinhos. Olha que gracinha esse porta-biz, gente. O detalhezinho, assim, das folhinhas, da raposinha. Ai, muito gracinha, né? 11 meses de Cecília. Quem diria, gente? O tempo passou voando. Voando, voando, voando. E aqui eu fiz cupcake. Porque hoje a gente vai ter convidados. A gente vai ter nosso vizinho, Benjamin. Que toda vez que eu vou no parquinho, eu mostro ele pra vocês. E eu convidei ele e os papais, né? Pro mês-versário. Então, ele tem a idade da Cecília. Ainda não come açúcar, né? Só come coisa natural. Então, eu fiz cupcakes de bolinho de banana. Com aveia, banana e ovos, né? Pra que os dois bebês, a Cecília e o Benjamin, possam comer também na festinha. Já que eles não podem apreciar essa maravilha. E aqui também, mais uma caixinha de cogumelo da Artre também. Assim como essa bandeirola com o nome da Cecília, que ficou lindíssimo. Gente, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Tchau! Tchau, tchau. Estou pronta pro meu adversário, coloquei duas presilhas no cabelo, tô com esse lookinho aqui mais neutro, calçadinhos, camisa, porque como o tema é tons mais terrosos, então eu escolhi essa camisa, e é bom que dá pra amamentar, coloquei até uma regatinha por baixo que fica melhor. E esse daqui é o meu lookinho de último, meu adversário da Cecília. Venha, venha, venha. Perdeu o sapato na metade do caminho, Cinderela. Venha, filha, venha, venha. Às vezes eu aguento essa criatura. Cecília! Beijo a mim, amor! Beijo, amor! Beijo, amor! Beijo, amor! Beijo, amor! Beijo, amor! Beijo, amor! I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spent my coin for show Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E quem que tá tomando banho pra dormir? Diga, já tomei banho. Agora a vó tá tentando botar a calça em mim e eu não tô deixando. Ela não fica? Tá. Tamanho pra durar dois anos isso aqui. Lá da Tudo Baby, gente, vou deixar o Insta pra vocês. Como eu falei, eles trabalham com peças importadas, com carters, que vocês sabem que é a minha paixão pra roupa infantil. Então esse daqui eu escolhi tamanho 12 meses, que a Cecília vai usar nesse verão, que ela vai fazer um aninho, né? Então ela é uma batinha jeans, assim, com o shortinho jeans. E ele é um trio, né? Que vem com o bodyzinho alcinha também. Agora pro verão, ótimo, perfeito. E aí o shortinho ele combina tanto com a batinha, quanto com o bodyzinho de alcinha. Olha que graça, gente. Ver se eu vou aguentar a minha pitoquinha já andando, que, né, acho que perto de um ano, um ano e pouquinho ela já vai estar caminhando, com a bunda cheia de fralda. Ai, gente, que coisa mais linda. Sério, eu fico imaginando a Cecília dentro das roupinhas, eu surto, vocês não fazem ideia. Então esse daqui é pra esse verão agora, né, de 12 meses. Esse daqui que foi, assim, a paixão à primeira vista. Quando eu vi, as meninas me mostraram, eu falei, meu Deus, esse daqui sim, eu quero, porque ele é maravilhoso. Ele é dessa linha Little Planet by Carters, né, uma linha orgânica. A Carters tem várias linhas, então uma delas é essa Little Planet aqui. Também da Carters, inclusive é muito característico da Carters esses detalhes, assim, na peça, ó, tá vendo? Como se fosse furadinho, mas é só um detalhezinho de coração, assim. Cecília tem vários bores com esse coraçãozinho também, eu acho lindo. E esse daqui eu já escolhi no tamanho 12 meses. E eu amo a Carters, porque ele vem estampado assim, ó. Ele não vem com etiqueta, que fica cutucando, sabe, ó, tudo estampado. Então você não perde o tamanho da roupa tirando a etiqueta e também não incomoda a criança. Olha só que legal. Esse daqui é 18 meses pra quando a Cecília já estiver maiorzinha, né? Ali no março, abril do ano que vem, ela vai estar com um ano e meio. Então é onde vai servir esse conjuntinho. E ele já é mais de manga longa, né, como a gente mora no sul, aqui faz mais friozinho. Então, escolhi esse daqui pra quando for mais friozinho. E esse daqui, que é um outro conjunto de verão, eu escolhi 24 meses pra quando a Cecília tiver dois aninhos. Ou seja, pro verão do ano que vem. E aí, por isso que eu falei que essas roupas vão durar dois anos. E aí também é um triozinho, né, tem essa batinha, que é essa cor mescla, assim, de laranja, rosa e branco, com o shortinho. E o shortinho também combina com esse bórezinho de alcinha aqui, estampado. Coisa mais gracinha, com as mesmas cores, né, dos shorts. Isso que eu amo na Carter, gente, porque uma peça sempre combina com a outra. Claro que provavelmente não sirva por causa do tamanho, né, mas, ó, se fosse o mesmo tamanho, eu com certeza usaria esse shorts jeans com esse bórez, esse shorts jeans com essa blusa, também super combina. Eu acho que fica muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. Então, gente, é tudo lá, dá tudo, baby. Mais uma vez, falem com as meninas no Insta, se vocês quiserem roupa carters pros bebês de vocês. Toda vez que eu posto lá no Insta, vocês chovem as caixinhas das minhas parceiras. Então, é sim, super confiável, tá, gente? Vocês perguntam, Tami, mas é confiável? Manda direitinho? Sim, gente, tudo que eu indico pra vocês é confiável, tá? Então, pode fazer o pedido de vocês, elas mandam pra casa de vocês, tudo certinho, viu? Tudo, baby. Pode seguir lá no Insta. Bom dia com a minha princesa indo passear no parquinho. Olha esse look, gente, vê se eu aguento esse tênis dessa garota, hein, amor? Vamos pro parquinho. Vamos pro parquinho. Tá com cara de poucos amigos porque acordou faz pouco. Vem, filha. Vamos? Vamos no parquinho, amor? Vamos, vamos? Chama a Maria. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem, Maria, brincar com a Cecília. Venha, meu amor. Venha. Fala, vem brincar comigo. Diga, olha o neném que eu ganhei. Vem brincar de neném comigo, Maria. Maria, vem. Venha, meu amor. Venha. Mostra pra Maria tuas frutinhas, filha. Tem o tomate, o milho. E aí E aí E aí I saw you from across the room.